Olá, queridos amigos do Clube Militar. Hoje veremos a história da 2ª Divisão SS-Panzer-Das Reich. Não esqueça do like e se inscrever no canal. Vamos agora ao que interessa. Composição, finais de 43. 2º Regimento Panzer SS 3º Regimento de Granadeiros Panzer SS Deutschland 4º Regimento de Granadeiros Panzer SS 2º Regimento de Artilharia Panzer SS 2º Batalhão de Reconhecimento Panzer SS 2º Batalhão de Destruição de Tanques SS 2º Batalhão de Engenheiros SS 2º Batalhão de Engenharia SS 2º Batalhão de Sinalização Panzer SS 2º Batalhão Antiaéreo SS 2º Batalhão de Lançadores de Foguetes SS 2º Batalhão de Substituição de Campo SS 2º Batalhão de Abastecimento Divisional SS A 2ª Divisão SS foi formada em 21 de dezembro de 40, a partir de dois regimentos da antiga Divisão SS e do Regimento de Motociclistas SS Langemark, composto por alemães e voluntários germânicos. As tropas de divisão foram rapidamente acrescentadas. Inicialmente designada a Divisão SS das Reich, começou por atuar na Campanha dos Balcãs e mais tarde, em 41, participou na invasão da União Soviética, lutando nas batalhas das passagens do Dnieper, Smolensk, Kiev, Viasma e na Batalha de Moscou. Também desempenhou um papel importante na salvação do 9º Exército no Cerco de Irgev durante o inverno de 41 e 42. Perdeu quase 10 mil homens nos duros combates invernais, 60% da sua força de combate. Enviado para a França no verão de 40 para descansar e se reequipar, o das Reich foi convertido numa divisão de granadeiros Panzer e, a partir de 9 de novembro de 42, participou na ocupação da França de Vichy. Regressado à frente russa pouco depois, combateu em Kharkov, em março de 43, em Kursk, em julho, e em Kiev, em novembro, onde sofreu baixas. Entretanto, foi oficialmente elevada ao Estatuto de Divisão Panzer SS em 22 de outubro de 43. Transferida para a zona de Toulouse, no sudoeste da França, em fevereiro de 44, foi enviada para a Normandia quando os aliados desembarcaram. No caminho para a frente de batalha, em junho, cometeu uma famosa atrocidade em Toulouse, onde os seus homens enforcaram 95 franceses, e em Oradour, onde matou 642 pessoas, incluindo 245 mulheres e 207 crianças, numa represália não autorizada pelo assassinato do major das SS, Helmut Kampff, comandante do Batalhão de Reconhecimento da Divisão. O homem diretamente responsável por esta atrocidade, o tenente-coronel das SS, August Dickmann, foi mais tarde morto em ação na Normandia. Na campanha da Normandia, foi utilizada como Brigada de Incêndio, dividida em vários grupos de combate e lutando em vários sectores da frente. Nesta batalha, o seu comandante, o tenente-general das SS, Heinz Lammerdin, foi ferido, e o seu substituto, o coronel SS, Christian Tichessen, foi morto. Depois de participar no contra-ataque em Mortan, a divisão foi cercada com a maior parte do Grupo B do Exército em Falesi. A segunda SS Panzer rompeu, mas em 21 de agosto tinha uma força de apenas 450 homens, 15 tanques e 6 canhões. Em setembro, já só tinha os seus três últimos tanques. Após um breve período de reconstrução em Paderborn, na Alemanha Ocidental, outubro-novembro, A divisão das Reich ficou em reserva perto de Aachen, participou na ofensiva das Ardenas e foi para a Hungria, onde participou na ofensiva do 6º Exército Panzer das SS no Lago Balaton, o último grande ataque de Hitler na guerra. A divisão ainda estava em ação na frente oriental no final da guerra, mas conseguiu render-se a O.S. Americanos a oeste de Pilsen e a norte de Lins a 8 de maio de 1945. A divisão de Pilsen e a norte de Lins a 8 de maio de 1945. Obrigado por ter assistido ao Clube Militar. Não esqueça do like e até o próximo vídeo.